Música Foi apresentado aqui uma direção nacional de 151 nomes, um conselho fiscal e um conselho de ética e a executiva nacional. Amigos e amigas do Solidariedade que concordam com esta chapa, levanta a credencial por favor. Amigos e amigas do Solidariedade que concordam com esta chapa, levanta a credencial por favor. Amigos e amigas do Solidariedade que concordam com esta chapa, levanta a credencial por favor. Amigos e amigas do Solidariedade que concordam com esta chapa, levanta a credencial por favor. Teremos de posição clara, nosso partido tem crescido mais de 250 mil filiados, exatamente porque o partido tem posições firmes em defesa dos trabalhadores, dos aposentados, do povo brasileiro. Fizemos essa defesa no Congresso contra a reforma trabalhista, contra a reforma da Previdência e especialmente contra as transgenizações. E temos agora uma luta pela reforma política que espera que a semana que vem nós possamos voltar no Congresso e ficar claro para o Brasil quais serão os caminhos das eleições do ano que vem. E quero dizer que nós estamos no governo, mas nós em nenhum momento vacilamos com o governo. Todas as vezes o governo tentou mexer com o direito dos trabalhadores aposentados, foi o nosso partido, o Solidariedade, que não deixou mexer com o seu direito dos trabalhadores. Por isso o partido tem posição e tem clareza do que está fazendo lá. Vamos conversar, como vocês viram aqui hoje, com todas as forças políticas. Passaram aqui, além do Monsanta, que é o nosso candidato à presença da República, passaram aqui o presidente Rodrigo Maia, que pode ser o nome para disputar as eleições presidenciárias. Passaram aqui o governador Geraldo Alckmin, que pode ser o nome para disputar as eleições presidenciárias. Passaram aqui o governador, o prefeito João Dória, que também está aprendiando de ser o presidente da República. Nós vamos conversar com todas as forças. O Solidariedade é um partido, digamos assim, de centro-esquerda. Portanto, quando você está no meio, você pode conversar tanto com o estando de lá, como com o estando de cá. E por isso nós temos essa condição de conversar com cada uma das forças que estão hoje cometiando a presidência da República. Nós provavelmente não teremos candidato a presidência da República, embora o Monsanto já está se colocando. Podemos então conversar com todas as forças, mas com clareza defender as nossas posições. Quais são as posições que o partido vai defender para as eleições presidenciais. Nós não podemos mais aceitar um país que tem 14 milhões de pessoas desempregadas. Um país que milhões de pessoas passam fome, que aumentam na rua as pessoas que não têm aonde dormir. Portanto, nosso partido, que tem força no meio sindical, que tem força no meio empresarial, que vocês viram aqui. Que tem força nos movimentos sociais, como o MST que está aqui. E por isso, nosso partido, que tem essa condição de defender com clareza aqueles que precisam no Brasil. Vamos estar conversando com as forças políticas do país. Nós queremos então, com clareza, dizer o Sons da Verdade, daqui a um tempo, vai apoiar só o candidato da presidência da República, mas nós queremos que essas questões dos trabalhadores, dos aposentados, do povo brasileiro, fique clara no programa desse candidato. Vamos ter, com certeza, com certeza, construímos um partido que terá candidatos a deputados estaduais e deputados federais em todos os estados do Brasil. Vamos eleger, que provavelmente será o único partido que vai eleger deputados em todos os estados do país. Porque nós estamos trabalhando embaixo, trabalhando com cada um dos companheiros em cada estado. Vamos ser um partido que vai eleger uma bancada de senadores importante no Brasil. Vamos ser um partido que terá candidato a governador. Mas, com certeza, estamos investindo. E a Fundação, primeiro de maio, tem feito esse papel de investir embaixo, investir na formação de novos quadros. A nossa juventude hoje é um exemplo do que foi feito. Uma juventude que, construída de baixo, hoje está ramificada em todo o Brasil. Por isso, pessoal, um dia muito feliz para mim hoje. Primeiro, que antes de ontem ganhei o terceiro neto. E hoje, na nossa primeira conversão, com amigos e amigas que vieram de todo o Brasil, de todas as cidades do Brasil, de todas as cidades de São Paulo, vereadores, prefeitos, meus companheiros aqui de bancada, sindicalistas, fiquem tranquilos. Nosso partido tem posição. Nosso partido tem lado. E o nosso lado é do povo do Brasil. É do povo brasileiro. Obrigado a todos vocês. Bom retorno a seus estados, bom retorno a sua cidade. Viva o Solidariedade! Viva o Brasil! Viva o Brasil! Com solidariedade a gente muda o Brasil!